Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho, estamos começando mais um vídeo na versão 1.0 e essa série é a série do boxeador, é a série que eu tô fazendo o desafio de apenas matar o zumbi no soco como arma melee, né? Não tem nenhuma outra arma a não ser os punhos, soco inglês, como for achando e temos a metralhadora, que é a build que eu tô fazendo, é a build da agilidade, da robustez, quero dizer que tem um pugilista, metralhador, mão de raio, enfim, bastante coisa pra ir upando e uma coisa que eu fiz, inclusive eu preciso matar essa cobra, porque no último vídeo o comentário que eu já posso fazer a faixa pra mão nível 1, só que falta mais um couro e acho que é agora que eu vou pegar esse couro nessa cobra aqui, vou matá-la no soco ó, caraca, matar a cobra no soco vai ser doideira, hein? Calma, ó o bote dela boa, matamos a cobrinha, agora vamos com a... tentar fazer uma faca de osso pra poder cortar, aproveitar a carne otimizar o couro vem couro, vem couro, vem couro aí, beleza galera, vem o couro agora eu consigo fazer o seguinte, vamos fazer a primeira arma para as mãos, precisa de ferro, precisa de 6 de ferro cara, ferro eu tenho em algum lugar pra pegar, é fácil isso aqui foi a churrasqueira que eu fiz, não tem nada ali ferro, só bater em alguma coisa aqui, que tenha ferro essa cadeira aqui, se eu reciclar ela, dá ferro? Pronto, perfeito a cadeira já vai dar ferro, que é o que eu preciso vamos fazer a faixa pra mão, vai ser a primeira arma agora eu não sabia que já dava pra fazer no nível 1, inicial tem como fazer, então ela tem, de dano de corpo a corpo 7 danos de ataque potente, que eu direito, 14 danos de bloco, 2.2 custo de vigor, 9.1 e tem 100 ataques por minuto, agora sim, ó estamos iniciando no dia 2, cada dia é um, cada episódio é um dia nós estamos aqui no mapa que eu gerei, tá bom? pra quem tiver curiosidade de saber como é que é o mapa ele é o mapa, quando você vai criar o mundo, você coloca na seed o boxeador, o espaço boxeador essa é a seed do mapa, tá? é um mapa de 4k, eu botei o tamanho em 4k pra poder otimizar o espaço eu botei, é, proporção de 20%, 25, mais, né 23% de ermo 23% de neve, que são as mais difíceis é, ou bioma queimado e tem menos floresta do que tudo então a floresta, basicamente, ela é só essa região aqui aqui é deserto aqui é a região onde vai ser o ermo, provavelmente pra cá pra cima, tem que descobrir aonde vai ser tá bom, gente? Então, eu tirei o sentido feral pra esses primeiros dias porque foi sugestão de vocês, porque fica impossível, no modo sobrevivente que é o segundo modo mais difícil, jogar no sentido feral com esse soco se achar que tá facilitando demais eu boto de volta, porque eu gosto do sentido feral que dá uma dinâmica extra só que já tá bem difícil assim olha que interessante essa casa aqui, é uma casa de mudança vamos ter que fazer uma missão de matar os zumbis, e o zumbi à noite ele tá mais rápido nesse nesse modo que eu tô jogando vamos lá no na missão eu quero ver o que a gente encontra vamos fazer a missão à noite mesmo pra otimizar o tempo já que abre as 4 horas o comerciante tá com uma tá com tem um fogo aqui dentro cadê o zumbi? vamos testar a arma de de punho nele, ó vamos, galera aí sim olha que maravilha bem melhor bem melhor agora com esse punho agora eu preciso encontrar mais comida ai caramba mais um zumbi aqui The Rock, ele é forte calma ai caramba não dá mole não calma, calma corre isso aproveita cai e nocautei show de bola pessoal eu tenho um recado pra dar pra vocês a loja parceira do canal o 7 days to die está em promoção absurda de 50% o jogo pra quem não sabe lançou pra console ontem e ele agora no PC também aumentou o preço ele dá 120 reais na Steam na loja parceira do canal que é super confiável se eu não fosse eu estaria fazendo parceria com eles eu compro há anos com eles você o link tá aqui embaixo na descrição você vai na loja o link de afiliado e tá saindo na 60 reais 67 reais tá com 50% de desconto você recebe o código e ativa na Steam então aproveita essa super promoção pra PC inclusive eu até comentei com a galera do Stunt Game lá pra ver se eles conseguem colocar códigos gift cards do Playstation e do Xbox mais em conta pra quem for do console comprar então verifica também o preço dos gift cards que pode ser que apareça um preço melhor tá bom gente e outro recado galera eu tô com uma ideia pra uma lua de sangue de construir uma base onde eu vou morar nessa base e onde vai ser minha lua de sangue e como eu estou fazendo essa build do boxeador do lutador eu tô pensando em fazer uma arena onde eu vou fazer a lua de sangue numa arena eu tô pensando em fazer um octógono tipo MMA ou um ringue de boxe tô na dúvida só que vai ter que adaptar com armadilhas e com corredores dentro desse octógono tô com essa ideia e eu resolvi compartilhar com vocês antes de construir o que vocês acham se acharem que vale a pena comenta aí inclusive dei ideias de mais séries ai caramba disparou do nada toma cara regaça ele regaça ele nossa tá muito bom o soco inclusive tem ponto pra upar tem mais quantos pontos um ponto dá pra aumentar não são dois pontos mão de raio eu acho que eu vou botar esse aqui mão de raio socar fica mais rápido mas antes disso antes disso eu vou botar pra curar a vida ganha um de vida a cada 35 segundos com a cura natural também tem uma boa de botar o andarilho essa aqui é a delay só coloque um pé na frente do outro agora você é o andarilho aumenta em 10% a regeneração de vigor ao correr cara eu vou botar um pouco de cura que eu não tenho nada de cura por enquanto no próximo eu boto o andarilho vou pegar isso aqui se tem algum loot bom temos pedras portuguesas isso aqui vai ser bom pelo de sangue isso aqui já dá nada não isso aqui dá pano polímero muito bem a missão tá ali na frente olha que mapa interessante que a gente fez é um mapa aleatório foi gerado com a seed o boxeador o nome da série agora vai ter assim na frente tá galera as futuras séries hum isso é muito bom de esteroide pra correr mais as séries elas vão ter o nome é seven days to die né 1.0 traço a série o boxeador o dia que é e depois o título do que acontece tá bom as futuras séries serão assim inclusive dei ideias para futuras séries cara matei uma porrada só que matei a cobra tá bom então desafio de coleta animal concluído excelente cara serve the story tá muito bom a versão 1.0 e eu quero fazer uma pergunta pra vocês eu não joguei ainda no console você jogou como é que tá comenta aí como é que tá no console se tá jogando legal se tá rodando bem gostaria de saber porque eu tenho vontade depois de jogar uma primeira vez no console eu prefiro jogar no mouse e teclado mas eu tenho vontade depois de comprar pro playstation e jogar muito bem gente vamos lá ônibus da escola vou pegar também pra ver se tem alguma algum livro cola e tubo de ferro com sobrecarga vamos lá o que que eu faço agora tô com sede ainda não então esse cano eu posso reciclar eu posso reparar com esse cano não vou jogar fora isso aqui eu tinha que plantar a madeira talvez eu jogue fora eu tô usando como única arma a metralhadora de distância né e o arco e flecha armas de distância e de melee é o soco apenas bora empresário uma coisa legal do soco é que você quebra o dente do zumbi não aparece mas na build do pugilista quando você dá soco pesado você soco na cabeça impede habilidade de infecção ou seja como se você tirar dos dentes do zumbi e a mordida dele não te infecta pra virar zumbi maneiro né bora vamos fazer a missão a noite limpar a área mais cano opa material de soco inglês soco inglês de aço isso é bom hein já dá pra fazer o soco inglês não tem que ter mais 10 revistas tudo bem quanto mais pontos você bota no habilidade mais chances de achar itens dessa habilidade revistas e tudo mais o zumbi tá onde barulho de zumbi ou tô ficando maluco pega um pouco de madeira aqui se precisar mais vou fazer o seguinte vou fazer um caixote aqui pra guardar as coisas pra não ficar pesado caixote de madeira são precisa de mais madeira pega aqui logo madeira faz um caixote já bota ele aqui na frente vamos colocar aqui o que eu não vou usar agora semente comida vou usar carne podre não não vou comer não o cano deixa cola guarda o couro segura mais um pouquinho só que guarda muito bem vamos lá se eu consigo stealth apaga a luz que que é não pera aí é isso mesmo um soco ai caramba fecha a porta atravessou nossa vai matar não mata não filha da mãe ok vamos lá galera o bicho tá ficando doido aqui come alguma coisa pra recuperar a vida meu deus bebe água come esse ovo come esse ovo cru cru mesmo mais um caramba vem zumbi vem vem pega o mais rápido primeiro nossa que isso mais uma calma 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 nossa isso aproveita em cima dele soco é bom que tu já monta já monta num soco cara que isso é muito legal o cara cai no jão e tu sobe e começa esmurrado no soco sequencial vamos vamos aqui agora amanheceu bem na hora que eu quero entregar essa missão 10 missões você pega uma bicicleta primeiro veículo do jogo preciso logo dela revista de veículo falando nisso veículo coisa pra melhorar melhorar o farol a estrada temos aqui mais gasolina já pegou isso aqui o que pedra pedra e argila com a pá melhor é bom fazer isso já podendo preparar a base então o que vocês acham dessa ideia da base em octógono da lua de sangue eu quero fazer uma base diferente eu quero fazer a minha base em cima da lua de sangue pra poder ter o risco de a base cair se a lua de sangue der errado cai tudo e perde tudo o que você acha dessa ideia eu sei não deveria não deveria tá querendo isso né mas o que vocês acham dessa ideia deixa num comentário por favor eu olhei todos os comentários falta um lotezinho aqui em cima isso aqui é bom pegar carne podre nós temos aqui uma revista o almonarca do bombeiro velocidade ao combater incêndio cada segundo conta essa usa essa técnica para aumentar em 5% a velocidade de ataque com machado uma outra build futura eu quero fazer de machado que eu nunca fiz eu acho se eu fiz eu não lembro quanto tempo tem acho que eu usei machado mas nunca fiz a build do machado isso aqui de espingarda uma faca de osso eu posso reciclar desbloqueamos espingarda de cano 2 ai caramba caiu o chão é um chão podre da casa não ai caraca vamos lá vou ter que fazer a boa e velha técnica dos blocos para poder quebrar isso eu não vejo a hora de fazer o parkour também que é muito útil para poder pular um metro a mais ainda mais um soco eu preciso melhorar essas habilidades ferramenta de coleta de pedra qualidade 2 então dá para fazer o machadinho de pedra 2 beleza pá também dá para fazer pá de pedra 2 também sim falta fibra recicla isso recicla isso vamos pegar mais material aqui logo olha pegamos algumas conquistas já vamos pegar pontos pego o loot de volta pesado demais já faz uma pá nova nível 2 muito bem e vamos voltar para o para nosso projeto de base eu não sei se eu faço eu estou na dúvida eu gostaria de saber a opinião de vocês se eu já boto a base se eu faço uma base do zero o octógono do zero ou se eu coloco modifico uma base para fazer o octógono muito pesado cara não é legal ficar assim não aproveita boa galera boa nossa achei de zumbi aqui eu estou super pesado muito vou ter que jogar alguma coisa fora aqui vou fazer o seguinte essas pedras aqui eu vou fazer pedra portuguesa essa pedra vou comer essa areia vou jogar fora esse prego vou reciclar para dar ferro por enquanto papel vou jogar fora por enquanto fica um pouco mais rápido mas mesmo assim eu tenho um esteroide para usar mas eu vou usar na emergência a faixa de mão está muito boa muito bom mais um ponto para distribuir vamos fazer o seguinte eu vou botar agora galera na habilidade do andarilho aumenta em 10% a regeneração de vigor ao correr acho que isso é muito importante ou da cura uma cura a cada 25 segundos cara acho que vou botar da cura por enquanto ai 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 bota a cura por enquanto eu estou precisando recuperar a vida mais rápido demorando muito acho que o vigor está de boa por enquanto aí empresário toma cara é muito satisfatório dar soco olha ele perdeu a mão ele perdeu a mão depois que eu fiz a faixa melhorou 50 vezes o combate tem um zumbi o que está fazendo? um zumbi comendo alguma coisa estranha essa torrezinha aqui é legal também que cidadezinha maneira que a gente fez novamente quem estiver interessado nessa seed do mapa é o boxeador o espaço boxeador eu botei o O maiúsculo e o B maiúsculo do boxeador mas não sei se isso vai fazer diferença na hora que você for criar vambora The Rock eu e você manda a mão vambora ai cacete não 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 calma aí calma aí calma aí calma aí se afasta tu pesadíssimo não é legal ai ca filha da mãe não calma calma The Rock calma caraca nossa esquivou bateu errado e minha luva vai quebrar vou ter que usar uma arca e flecha nesse filha da mãe pra não dar mole agora soco não morreu nossa filha da mãe ele é forte demais morreu safado é The Rock seria legal se te mostrasse os dentes dele saindo a mandíbula deslocando a mandíbula mole seria legal né essa base aqui é muito legal essa base é muito bacana eu não encontrei ela no último save e tem um carro da polícia ali ah que bom tem um carro da polícia ali já vou marcar pra poder pegar loot daqui a pouco deve ter alguma coisa de arma carro polícia pô que lugar maneiro que a gente começou cara no último save tava legal mas não tinha uma cidade tão grande como essa essa aqui já tá numa cidade maneirinha vai pegando tudo logo vambora batata pega dinheiro também vai sem comida aqui sobrando ferro isso aqui tem remédio essa ambulância pode ter né isso um curativo maravilha isso aqui é um cara um corpo a enfermeira tá dormindo socão que isso quebrou minha ah não quebrou minha ai caramba quebrou minha luva vamos ter que reparar ela calma enfermeira calma 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 no soco normal sem a luva caramba calma 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 enfermeira sem vigor calma calma enfermeira a mão mole caraca morreu repara logo isso como que repara o que que usa pra reparar nem sei o que que usou pra reparar talvez o couro não vi quem reparou bom tem um kit aqui é agoniante cara quando você quebra a tua única arma mili eu tenho isso aqui pra usar também mas eu não vou usar eu botei como desafio apenas a luva pegamos uma seringuinha podia usá-la agora aqui mas acho que vai não vai fazer sentido fazer isso agora porque eu vou perder eu vou perder muita sede eu não tenho nada pra beber ainda só tenho uma água não tem corretor de orvalho revista do pancadaria no bar cura por adrenalina quando em combate a vida recupera um ponto de vida a cada soco porra que maravilha cara que isso pancadaria no bar volume 6 modo de fúria após ser atingido os ataques de briga são 20% mais rápido e aumenta em 10% a velocidade de movimento que isso isso foi o melhor achado de todos até agora o tesouro recupera ácido dos carros medicamento isso é bom isso aqui domina ferramenta mineração não dá mais dedão no bloco tá bebida depois a gente tem que comprar algumas coisas aqui eu não posso dar mole vamos lá tô muito lento cara muito lento beleza bota aqui as coisas descarrega e bota voltar no comerciante vou só pegar a água que é importante agora comida por enquanto vai ter que ser isso aqui bandagem um esteroidezinho isso aqui tem que achar alguma coisa pra plantar logo terreno agrícola eu já consigo plantar falta entrar no potássio pra plantar logo essas batatas primeira missão de limpar concluído vamos lá Wrecked nos dê recompensa munição de 7-2 batata assada pedra portuguesa molotov é uma boa eu vou pegar munição de 7-2 que é o que eu tô usando eu vou precisar para a lua de sangue tá bom 6.000 xp 400 fichas pega munição mais um trabalho vou te buscar suprimento enterrado eu vou pegar suprimento enterrado galera sabe pra quê pra poder ter mais loot pode ser que tenha coisa boa pra gente agora hein vamos ver se ele tem alguma coisa de arma de arma não munição ele vende tala curativo traje eu tenho que fazer traje do atacante o que ele faz reduz o dano de queda eu tenho que saber qual é o traje bom para o boxe para a luta de mano a mano tudo bem vambora gente cerveja é uma boa pra essa build porque eu vou ter que plantar muito lúpulo pra poder dar dano de pancadaria inclusive eu tenho dinheiro aqui pra comprar comida vamos comprar vamos comprar um chá vermelho pra poder otimizar a digestão pode ser uma boa mas comida é mais importante agora que não tem nada então vamos fazer o seguinte vamos comprar esse lata de frango salmão comprar um salmão e agora compra compra essa água aqui pronto pra otimizar come o salmão e bebe o chá de solidago pra poder otimizar a digestão perfeito vamos lá na missão agora inclusive deixa eu ver como é que tá a aba de missão porque mudou o jogo são 8 missões ainda pra concluir o nível 1 eles aumentaram essa categoria agora falando em plantação deixa eu ver um negócio aqui terreno agrícola madeira carne podre argila e nitrato de potássio acho que eu vou ter aqui olha aqui gente sabe o que eu vou fazer vou plantar batata sabe o que vai ter o suficiente é melhor pegar com a faca deixa eu ver se tem mais nitrato de potássio aqui pra pegar tem argila tem madeira tem bloco de terreno agrícola vamos fazer um e vamos plantar aqui por enquanto depois eu tiro vamos plantar um terreninho aqui vamos plantar uma batata aqui mesmo plantar uma batata tem mais coisa pra plantar tem quantas batatas pra plantar já tem uma batata tem uma abóbora mas aí não vou ter mais terreno agrícola pra fazer vai faltar carne podre tudo bem tudo bem a gente pega mais interessante hein galera interessante bom bota terreno agrícola aqui por enquanto já bota uma batatinha aqui plantando primeira colheita aí improvisada mais uma habilidade aqui show e partiu muito bem chegamos deixa eu cortar essa árvore aqui pra não atrapalhar se vier se vier zumbi eu tenho que ter visão de longe ó falei cadê o zumbi tá vindo um rastejante ali deixa ele chegar deixa ele chegar aqui ele demora pra chegar vou cortar isso aqui vambora tá vindo o zumbizinho uma dica galera tá vendo a direção ali em cima fica em 0.1 quando você fica no 0.0 é você tá bem em cima do loot ó tá aqui ó 0.1 o loot tá bem aqui ó tá bem aqui calma aí ai caramba zumbi chegou mais rápido do que mais nada soco na cabeça dele amassa pode ter como pisar né olha que isso zumbi que coisa boa cara blindagem melhora a fabricação de armadura dá pra fazer armadura primitiva 2 vamos fazer logo vamos fazer logo o traje primitivo 2 madeira fibra vou fazer isso aqui logo agora porque daqui a pouco vem zumbi demais muito bem já substituí tudo isso aqui recicla isso aqui eu pego a modificação que eu botei pra fazer exclusivamente pra vocês que estão assistindo a série é a única coisa que eu criei de item é a lanterna na cabeça que faz você enxergar melhor pra quem tá no celular principalmente é a única coisa que eu coloco no jogo pra poder de modificação pra poder ficar mais fácil pra quem enxerga no celular as vezes a noite nos lugares escuros é complicado não é mesmo? bom, então como eu tava falando é no 0.1 basicamente é aqui aqui bem onde eu tô em cima que tá o loot então bota pra baixo vamos chegando nele aí chegou maravilha missão fácil rápido né tá vindo zumbi agora vem sempre uma horda já leio isso aqui fabricação de semente categoria algodão tem como fazer semente de algodão e vamos matar o The Rock o soco cai esmaga calma a gente tem a estamina já quebrou logo o dente dele calma eu tô sem a estamina vou ter que aumentar a perk do andarilho agora pra ficar mais rápido cai The Rock cara a mandíbula dela já é caída ou ela ficou agora eu nunca reparei acho que já era caída podiam ficar todos caídos tem porrada porrete né cai pronto uh vou ser agora ó resumir ó calma recupera um pouco da estamina e bala tá quase bom show galera eu peio algum ponto tem mais um ponto pra colocar sabe o que eu vou fazer talvez intestino de ferro ou card respiratório aumentar a regeneração de 10% ao correr vai ser muito importante agora pra essas corridas andarilho essa é de lei galera essa aqui todo mundo tem que ter tá aliás essa aqui acho que é a melhor perk que tem por que será primeira vez que eu encontro mel galera isso vai ser bom pra curar a infecção tá primeira vez isso aqui é nitrato de potássio então isso aqui é chumbo pra fazer mais uma plantação eu preciso de carne podre também plantar mais uma as sementes que eu tenho ó preciso reparar isso aqui falta exatamente galera eu preciso de couro pra poder reparar tô sem couro nenhum vou ter que achar algum sofá pra desmanchar algum animal pra caçar senão vou ficar sem arma aí complicou não é mesmo a dependência do couro agora é grande ó a galinha ali pena que ela não dropa couro tentar matar ela na flechada ah safada calma aí calma para um pouquinho para um pouquinho pra ciscar ótimo já correu é muito rápido a galinha tá no nitro nesse jogo galera nesse começo do jogo é muito importante você fazer as missões pra poder pegar logo a bicicleta é muito útil tá eu nem nem lutei isso e treino ainda vou lutei ele agora vamos lá fiação básica pólvora antibiótico fitoterápico diagrama de modificação de mira 2x cara quer saber a cola é legal também mas eu vou fazer primeiro eu vou pegar esse antibiótico fitoterápico não custa nada é bom ter mais um a mais agora vamos lá de buscar matar zumbi é isso aqui do Richmond Residence Johnson's Family Cabin cabana vamos no na residência dos Richmond encontrar os suprimentos enterrados você tem comida aí pra comprar cara inclusive deixa eu ver deixa eu ver se tem alguma revista que também me seja útil aprenda a fabricar munição de 762 de alto desempenho é muito bom mas tá caro ainda não tem isso é ideal pra mim agora isso aqui também é bom forja de companhia pra fazer logo a forja cara panela eu preciso de uma panela e grelha também 600 eu preciso de 1200 deixa eu fazer umas coisas que vem isso aqui pra ele vou fazer eu vou fazer o seguinte vou comprar uma panela que eu consigo fazer pelo menos uma carne cozida a grelha também faz carne grelhada o que é melhor agora e a panela eu limpo a água também acho que a panela é mais importante agora agora faltam mais 600 pra poder comprar a grelha tudo bem bom já bota a fogueirinha aqui já prepara ela com a panelinha bota aqui mais madeiras vamos preparar logo dá pra fazer ovo cozido dá pra limpar a água limpa a água primeiramente limpa a água e o que a gente pode fazer na sequência podemos guardar algumas comidas aqui também tem couro aqui pra reparar minha faixa pra mão ok eu consigo fazer um cozido de carne ainda não vou guardar um pouco essa carne pra depois o mel vou guardar o antibiótico ou terapia vou guardar o mel fica comigo se eu for preciso o resto de comida eu vou levar já bota a batata pra assar aqui também e bora no começo eu tô comendo ovo cru mesmo tá é até interessante você comer ovo cru porque você não vai gastar água e não tem tanta vantagem assim no começo fazer ovo cozido é melhor guardar água pra você nunca esqueça de lutear as coisas inclusive o carro da polícia acho que eu vou até pegar ele agora sabia vou quebrar ele vai vir zumbi pra caramba olha a casa pegando fogo ali em cima que interessante vai começar deixa eu reparar logo isso aqui tamo com vigor já bebe logo a água já vamos comer isso aqui também ação de bife grande daqui a pouco caraca vai chamar a cidade inteira não é mesmo ó o policial caraca feral motoqueiro feral não motoqueiro feral não meu deus meu deus meu deus motoqueiro feral tá de brincadeira comigo né motoqueiro feral é dose dois feral caraca por que eu fiz isso cara nossa filha da mãe tinha uma galera da minha vida só bego lugar só bego lugar pelo amor de Deus só bego lugar só bego lugar só bego lugar só bego lugar caraca sobe sobe caraca calma aí caraca que que isso meu jogo travou não 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 trava não o jogo trava não o jogo ah que isso caralho eu acho que eu apertei o esqui no desespero não sei o que aconteceu o que aconteceu ah meu deus do céu cara é fui eu fui eu não deveria ter feito isso não deveria ter feito isso eu tô muito novato ainda no level pra poder fazer isso ai meu deus perdi 25% do xp vou ter que recuperar isso logo ui caramba o que que eu apertei aqui eu apertei o esqui não sei o que aconteceu cara não sei o que aconteceu o que eu fiz se eu apertei algum botão errado e mudou a tela nossa que droga pelo menos os zumbis somem mas eu olha que perrengue cara veio logo o motoqueiro o motoqueiro tá fogo o motoqueiro tá difícil pra caramba onde que tá o carro da polícia vamos lá pegar ele vamos ver o que que tem bom foi um custo o loot daqui veio a base do sangue do personagem vamos ver o que vai vir custou custou o sangue dele porra veio um arco primitivo igual e veio munição de 9 pelo menos é munição de 9 mas vou te falar pelo amor de deus não valeu a pena não não valeu a pena não tinha que ter esperado um pouquinho mais já vi um loot melhor e mais preparado e na hora que eu fui tentar pular pra fazer a caixa acho que foi na hora que eu fui apertar o botão 6 ou 7 eu apertei o S que sei lá o que aconteceu meu mouse foi pra outra tela nunca vi isso acontecer que loucura não tem caixa nenhuma aqui pelo menos o carro da polícia foi looteado já peguei uma munição pra 9mm não é arma que eu vou usar mas é sempre bom sempre bom ter munição The Powers Residence é essa casa aqui esse começo é doideira né galera esse começo é doideira Richmond's Residence uma casa na árvore que legal vou subir nela primeiro antes de iniciar a missão Treehouse Treasures que maneirinho olha que bacana tira o cara que precisa sempre agora bugou quando você pega loot direto a lanterna não liga que maneirinho comida isso revista de culinária uma lumináriazinha bonitinha a casa na árvore pena que essa árvore quebra né poderia ser uma árvore inquebrável bom bora adiantar isso aqui já lutei esse carro aqui logo aproveita cara essa build do soco tá perrengue hein tá perrengue eu tô cara mas essa vez foi alguma alguma coisa que eu apertei errado aqui mas o desespero é enorme porque o combate é muito próximo e pegar a ferrar o motoqueiro agora é tenso eu nunca passei tanto perrengue com a build do soco hein como eu tô passando agora esse começo tá sendo doido mas dizem que dizem que a build como vocês perceberam hoje na evolução do episódio 1 pra hoje já melhorou bastante né o dano pelo menos certo vamos lá fazer uma caixa aqui pra ficar mais rápido badeira começou a chover fabrica colocar a caixinha aqui por enquanto guarda que não vai ser usada agora muito bem vamos recuperar esse esse XP é que começa tem mola uma coisa pra pegar também o saqueador sortudo é uma boa pra poder aumentar o loot e ficar mais rápido pra saquear as coisas ganha bastante tempo ainda mais quando tem um zumbi na tua cola vou fazer isso na próxima vez que eu upar é tanta coisa pra fazer gente bom aqui já foi tudo não é aqui é aqui ah meu chão é podre é pra trollar o jogador pega pano esse chão aqui isso aqui abre não tá trancado e aí galerinha cheguei e aí Joe bate e recua bate chocão caiu no chão esmaga nossa que tapinha hein caralho sofri uma raladura pronto que maravilha hein raladura usa isso aproveita os panos nós temos pra cá uma casa queimada quebrou o armário no soco pronto levanta sem vigor segura segura e socão que isso milho semente latão argilas tudo mais comida comida café muito bom pra dar o vigor mantém aquecido estamos sem sede por enquanto mas deixa daqui a pouco vamos comer isso aqui pra recuperar pouca vida e a fome se bem que a vida tá de boa agora usei a atadura carne queimada cara tô encontrando mais comida do que o normal olha a panela ai que droga cara quanto que vale a panela pra vender nossa acabei de comprar a panela ai que pena tudo bem nunca nunca é demais panela você faz duas fogueiras aumenta a produção e a chance de vir samara aqui chama zumbis recomendo galera a playlist do serve deixa o dai 1.0 que eu fiz também tem 31 episódios tá bom galera inclusive cordas de samara essa aqui é a playlist do boxeador olha um poste de exército legal o que que é isso aqui daily quest progression limited has been reached you may continue to take and complete quests but they will not count towards your quest year progression isso é novidade e é uma novidade que eu não sei se eu gostei hein eles limitaram a progressão do quest como assim galera eu nunca vi isso em lugar nenhum limitar a quest por dia como assim cara se alguém puder me explicar isso eu agradeço não faz sentido cara eu não posso fazer mais eu não posso progredir mais que isso porque isso aconteceu nunca vi isso acontecer estranho vem zumbi vem ai cacete corticou bem já caiu cadê você tá embaixo né fica ai Arlene porta beleza água na privada pano uma coisa aqui escondida cola é bom isso aqui dá pra pegar isso aqui que é argila bom pra fazer logo ah isso aqui dá couro não dá couro não dá couro não eu vou fazer o seguinte eu quero pegar uma cadeira de escritório pra poder usar como couro pra reparar ai não quebrei a pinda de roupa eu achei que era lixo engana né engana mesmo aqui em cima tem alguma coisa olha ah não calma ai caralho entra entra não consegui entrar meu deus do céu calma ai olha que situação que situação é um treino pra arena do octógrafo que eu quero fazer seria uma coisa assim falou de sangue toma fica já cai já cai logo já cai logo você agora vem ele não morreu ele não morreu caramba calma calma cara calma calma caraca uuuh corto uau é isso isso cara boa pega isso aqui pra fazer mais plantação por enquanto desafio coletar carne podre pronto já tiramos o negócio do XP a punição né de ter morrido bala de 12 temos aqui livro do Messias da Espingarda volume 4 projetos pesados da Espingarda esses projetos são como balas enormes que chegam mais longe do que balote fabrico projetos pesados da Espingarda curativo luva do executor armadura leve o que que ele faz ele diminui o uso do combustível isso aqui é pra munição de 44 interessante é uma build do Hitman interessante pra quando for fazer uma build de stealth vamos usar ela óbvio que é melhor do que a nossa atual se bem que a nossa tem mais armadura só que essa aqui gasta menos combustível não faz sentido isso não faz muito sentido mas tá sucatei essa aqui vamos ficar com a build melhor por enquanto caixa selada temos blindagem já faz armadura primitiva de qualidade 3 acho que eu vou fazer ela logo pego os panos aqui isso aqui dá o que pedra portuguesa temos aqui mais munição de 9 esse altar aqui que loucura já pega isso aqui tem como subir aqui pra ver alguma coisa opa vou botar um negócio aqui em cima não não tem nada aqui não escondido nada ok olha aquele aquela poltrona aqui podia dar couro as vezes mas eu preciso haveria acho que uma chave inglesa vamos sair daqui olha o livro manual de arma automática volume 6 nocaute o modo totalmente automático tem uma chance decrescente nocaute inimigo a cada certo isso é bom vamos comer essa carne carbonizada volta logo pro comerciante antes que anoiteça desafio de comer carne carbonizada feito muito bom pega mais uma carne podre aqui tem que pegar as coisas do baú ali atrás antes que eu esqueça tem um bebê que guarda no loot né cara caramba to pesadíssimo corre isso cai no chão aproveita e esmaga é forte pra caramba esse também é tipo um The Rock Boa sabe uma coisa boa que eu tenho que pegar pra ter couro é aqui se eu aberto tem cachorro pra matar teria que vir aqui matar uns cachorros agora não dá to pesadíssimo pra poder pegar couro deles e cadeira de escritório também é uma boa pra dropar couro teria que achar uma então agora tem um sistema de limite de desafio por dia por dia né caramba vou ter que esperar então virar o dia ó isso aqui é bom de veículo de livro munição aprenda a fabricar munição 762 de alto desempenho cara eu vou pegar esse livro porque a revista é uma boa mas eu vou pegar logo o livro vou pegar o livro vou pegar o livro logo é mais raro tem algum trabalho de buscar zumbi cook's residence matar zumbi Johnson's family cabin vamos pegar esse aqui Johnson's family cabin vamos aproveitar que tá tempo ainda vamos lutear ele que eu não lutei pode ter coisas muito boas nos comerciantes sempre vale a pena olhar nos cômodos que tem aqui atrás dele tá gente todos os comerciantes tem loot escondido olha pra tu pegar nem toda tem a gente escondida né a disposição vamos dizer olha lúpulo pra plantar cerveja pra plantar e fazer cerveja já vou plantar hein pena que não dá pra pegar esse cimento mas essa revista aqui dá agora dá pra fazer coletor de orvalho maravilha isso aqui é extremamente importante pra sobrevivência tá bom já bota aqui pra fazer coletor de orvalho pra fazer pra coletar água sempre vou escondido aqui atrás nada não vitamina muito bom mira aqui não tem como pegar é legal que tem um lugar pra ele ponto pra quando vier com o girocóptero pousa aqui dentro sem se preocupar com os zumbis bom já aqui fora já vimos tudo faltam os caminhões caminhão agrícola tem muita coisa de plantação no rack olha de veículo 3 de 100 né pra fazer a mini moto são 20 revistas se não me engano a prateleira tem como pegar alguma coisa não pessoal o que vocês acham dessa ideia do octógono pra fazer pra lua de sangue vocês acham que vale a pena criar do zero a base ou vale a pena adaptar alguma região eu tô pensando em fazer uma limpa em algum lugar pra poder fazer de base talvez esse joe's USA talvez eu passe a noite ali sabia talvez eu passe a noite ali não sei onde eu vou fazer inclusive tem mais coisa pra pegar no aqui ontem naquela horda de zumbi militar eles acabaram ah ele respawnou respawnou ah brincadeira respawnou meu deus do céu cara ah eles voltaram porque eu morri eles nasceram ali nossa que perigo tem um monte de zumbi do meu lado vou ter que matar eles tem que preparar aqui mais comida vamos lá pega aqui a água tem como fazer o coletor de orvalho já vamos ver pra fazer fita faltam 4 fitas adesivas que tem que ter 4 colas tem isso tem maravilha e pano tem também tenho vamos fazer o coletor de orvalho pela primeira vez galera vou botar aqui por enquanto tá e na sequência eu acho que eu vou limpar alguma região pra fazer como base teria que ver algum lugar interessante pra isso ó não aconteceu o negócio vai ficar doido aqui o coletor de orvalho já tá criado vamos botar ele aqui por enquanto muito bem agora é só esperar a água ser colhida vou plantar mais alguma coisa aqui bota terreno agrícola vai faltar madeira carne podre temos 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 nitrato de potássio falta um nitrato de potássio que pena vou botar esse bolo aqui de comida e SOS por enquanto ali fica os outros certo tem mais um ponto aqui eu vou botar ele agora no saqueador sortudo porque aumenta a chance de encontrar espólio melhor e o saque fica mais rápido quero dar uma olhada nessa base aqui do lado caramba vambora gente e minha lua vai quebrar né quebrou minha luva droga tem que ser no soco no soco no soco cru vamos cara vamos tem que usar arca e flecha pra dar uma ajudada aqui também sem fazer barulho a série é só de box melee só posso usar melee de soco nenhum outro de distância metralhadora que eu tô querendo usar porque a build é boa pra ir nossa que tapão que esse cara dá morre caramba morre tá vindo outro ali rapidão droga ele não morre né olha quem tá vindo aqui safado tu gosta de ser rápido assim mesmo rápido matei beleza isso agora vambora zoe joe o nome desse cara nunca sei o nome dele não dá pra não achar ele não cara ele é pequenininho mas ele é muito rápido e a noite fica mais rápido ainda pronto morreu beleza tem um ponto pra colocar vamos colocar mais um ponto tolerância a dor pode ser uma boa você gosta de pensar que é durão porque não tem mais um queixo de vidro reduz em 5% a perda de ponto de vida e menos 20% de chance de sofrer atordoamento pode ser uma boa essa aqui pra agora galera pode ser uma boa tá se bem que é bom sempre aumentar o pugilista vou aumentar o do pugilista mão pesada todas as brigas e pancadarias deixaram seu soco mais pesado arma de mão causa 30% mais dano ataque potente causa na cabeça 20% de chance de derrubar o inimigo o custo de vigor reduz em 20% e 40% com ataque potente e golpe letal dão 10 de vigor ache mais armas de mão e peças é isso agora preciso achar couro pra poder recuperar esse essa arma eu tô pensando olha essa olha essa casa aqui será que vale a pena modificar esse posto de gasolina ou essa casa aqui fazer a base em cima e embaixo a arena a arena para nossa é nível 3 estrelas não dá pra ir agora não será que vale a pena galera usar essa região aqui se bem que é muito grande ela pode ser é muito grande pra modificar não ela é muito grande teria que ser uma estrutura desse tipo assim pra modificar tá entendendo e botar a base da lua de sangue embaixo e a casa em cima eu quero fazer isso nessa build agora essa região aqui também pode ser interessante olha Joe USA pode ser interessante também fazer aqui embaixo como mas é muito pequeno no começo pra poder tem que tem que tem que pensar ai caramba nossa o soco na mão pura tá matando rápido também galera então funciona funciona pra mão pura cadê o cachorro que tá aqui pra pegar o couro dele nossa ele é feral caramba corticou bem tu é muito forte cara só flechado na cabeça tu não morre olha isso corto pronto preciso pegar minha flecha de volta não dá tamo com sede tá bebe a água tem cachorro aqui dentro era pra ter cachorro aqui caramba calma calma ai meu irmão nossa fiquei atordoado cacete nossa calma cara nossa que filha da mãe sem luva é complicado isso monta e arrebenta nossa acabou a estamina calma segura e porradão isso beleza calma vem agora reparou a evolução do episódio anterior pra esse como é que a gente já ficou melhor o soco pena que tá faltando cachorro daqui que não tem achei que ia encontrar um cachorro dormindo aqui pra pegar couro animal animal isso preciso pegar esse esse veado apaga luz super importante esse couro meu irmão ah zumbi não aparece agora não matei não vai comer não come não não come não não come não não come não vem cá desgraçado vem cá isso vem cá não vai matar meu meu animal não é minha caça não é tua isso bora muito bem muito bem já manda reparar logo aí galera mais couro vou guardar esse couro como se fosse como se fosse um tesouro que de fato é né muito bem já temos já pra até fazer uma luva melhor quando desloquear ótimo então galera eu não sei se vale a pena é fortalecer uma base ou criar uma do zero essa aqui por exemplo deixa eu dar uma olhada como é que ela é ela tem um segundo andar ali em cima não tem tem um segundo andar é será que essa base aqui pode ser uma boa ideia isso aqui é ferro isso aqui é muito fraquinho teria que fortalecer isso tudo isso aqui é pedra é eu acho que pode ser uma boa ideia hein galera faz uma base em cima e a lua de sangue faz uma arena embaixo um octógono o joe's USA seria box joe's boxes o que vocês acham dessa ideia galera comenta aí o que você está achando da série eu leio todos os comentários de vocês se tem ideias pra futuras séries também tem ideias aí por favor eu gostaria de futuras séries também fazer com builds diferentes desafios diferentes talvez em regiões diferentes e estamos começando né já estamos já evoluindo estamos já com no nível 8 já estamos com alguns pontos de habilidade pra robustez estamos seguindo as missões agora virou o dia repara que a missão agora tem limite é uma forma de o jogador não rushar curioso isso pra mim não deveria ter isso o que você acha dessa nova ferramenta do 1.0 e lembrando se você gosta do jogo e você está interessado em comprar aproveita sobre a promoção do jogo na loja parceira do canal set game você compra o código recebe ele por e-mail ou na loja mesmo copia o código ativa na xin é seu pra sempre ele está na promoção com 50% de desconto ele está saindo a 67 reais na xin pra xin e na xin agora o jogo aumentou pra 121 reais ou seja está metade do preço na loja parceira do canal então eu recomendo muito que você se você for comprar use o código o link de afiliado está na descrição primeiro comentário fixado em todos os vídeos bom gente é aproveitar e no console também aproveita e vê se tem alguns gift cards em promoção na loja pra você comprar mais barato e comprar um gift card de 100 reais mais barato na loja e você compra o se você vai estar mais em conta também no playstation no xbox comenta como é que está o jogo no playstation no xbox eu tenho curiosidade pra saber e futuramente até jogar no playstation pra ver como é que está o jogo pessoal muito obrigado por sua presença se você for novo no canal se inscreva ativa o sininho pra ser notificado deixa o like se está gostando nos vemos no próximo vídeo fiquem bem forte abraço e aí tchau